Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigo Ampor aqui, espero que esteja tudo certo com vocês. Quero compartilhar com vocês um sentimento muito bom que aconteceu comigo na semana passada, quando eu olhei o documentário do Senna, que apareceu pra mim como sugestão da Netflix. Eu vou deixar o trainer rodando aqui pra vocês darem uma conferida. Sabe quando vocês olham um negócio, que é aquele ali, e você fica com aquele sentimento show de bola, de que, poxa vida, eu tô vendo uma coisa aqui muito legal? Então, esse documentário especificamente, que foi ganhador do Bafa, e teve diversos outros prêmios que esses caras ganharam, é um real petardo, porque ele bota muitas imagens que eu particularmente nunca tinha visto. Imagens de bastidores, junto com algumas entrevistas que teve, sabe? Todos os momentos de tensão que aconteceu desde o início da carreira do Senna, eu mostrando os momentos dele, as vitórias, o acidente, o acidente fatal. E todo esse negócio, como ele foi acontecendo, como foi contando a vida desse ídolo brasileiro, que realmente carregou a bandeira do Brasil nos anos 90, na curta trajetória de vida que ele teve, porque vamos lá, ele morreu com 34 anos. Mas o que ele fez pela população brasileira naquele momento socioeconômico que a gente vivia, é inenarrável a importância desse cara. Fala um tanto da história dos ídolos do futebol, porque os ídolos, porque não sei o que, aqueles caras que levam o seu cabeleireiro para pintar o seu cabelo antes do jogo, né? Não fazem nem a menor ideia do que é ser um ídolo. O Senna, a personificação do Senna, a forma como ele carregava, a maneira como ele lidava com as coisas, a maneira como ele falava com as pessoas, é uma coisa imprescindível, é realmente um campeão. Ele não era a pessoa mais fácil de se lidar, e longe disso, muitas vezes, nos bastidores da Fórmula 1, se você pegar outras entrevistas e for atrás um pouco da história, você vai perceber que o Senna é realmente uma pessoa muito difícil, ele era muito intragável. Mas até aí, minha gente, que gênio não é? E ele realmente era um gênio, ele realmente sabia o que ele estava fazendo, e nós estamos falando apenas de um piloto de Fórmula 1. Mas não é só um piloto de Fórmula 1, é o que esse piloto de Fórmula 1 representa para o seu povo, para as pessoas que ele está representando. E eu fui explicar isso para o meu filho. Durante todo o processo do documentário, vai mostrando a rivalidade do Senna com o Prost, a forma como eles ficam se degladiando na pista, e tudo aquilo vai acontecendo. E eu tentei explicar tudo isso para o meu filho, sabe? mostrar para ele o quanto esse cara era importante, o que ele representava na vida do cidadão comum brasileiro, que simplesmente não tinha, às vezes, o que comer, que era a realidade que se tinha quando o Senna começou, em função do regime político, em função de um monte de coisa que estava acontecendo, porque a sociedade estava ebulindo naquele período. E ver ele olhando aquilo me trouxe uma emoção muito grande. Tanto é que quando mostrou o grande prêmio do Brasil, quando o Senna terminou a corrida, uma marcha só no carro, eu realmente não consegui conter as lágrimas. E eu tenho que cuidar, porque eu falo porque eu estou começando a me emocionar de novo, porque lembrar daquilo é muito foda. É muito complicado lembrar daquilo, porque realmente te vem uma emoção muito grande. Porque eu me lembro exatamente do que eu estava fazendo quando aquela corrida começou. E ele ser tirado de dentro do carro em total exaustão, porque ele realmente queria dar aquela vitória, o povo brasileiro precisava daquela vitória, ele queria dar aquela vitória para todo mundo, e isso é muito, muito inspirador. Ele conseguiu mostrar para o mundo que o Brasil é muito mais do que eles achavam que fosse. E vamos lá, hoje nós temos grandes pilotos, a gente tem o próprio Rubens Barichello, que é um excelente piloto, fez uma excelente carreira, teve diversas vitórias, é um baita de um competidor. Mas o Senna tinha alguma coisa diferente. Eram épocas diferentes, eram épocas que não era tanto o carro, mas sim o piloto, o cara que estava atrás do volante, que realmente determinava as coisas. Eu vi um vídeo do Hamilton, onde ele dirigiu a McLaren do Ayrton Senna. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma conferida nesse vídeo. E é emocionante ver a cara dele, vendo a McLaren, tendo que sentar dentro dela, sabe, a emoção que ele tinha, que Lewis Hamilton tem em ver aquilo ali, em ver o carro do seu grande ídolo. O Ayrton Senna foi, não só para o Brasil, como para o mundo, a personificação do ídolo. Aquele cara que tem tudo o que quer, mas ao mesmo tempo consegue trazer uma humildade fantástica para as pessoas que estão na volta e inspirar muitas pessoas a darem um passo a mais, a se esforçarem um pouco mais, a conseguirem mostrar um pouco mais para atingir os seus objetivos. Eu acho que não só o Senna, como outros tantos, mas tantos atletas que se esforçam ao máximo para conseguir ganhar aquela vitória, para de alguma maneira conseguir trazer para o seu povo a medalha, a vitória, o pódio, enfim, é uma alegria para eles como competidores poder apresentar para a sua família, apresentar para os seus conterrâneos e dizer o seguinte, eu representei a minha bandeira e eu consegui trazer para todos nós uma vitória. E é isso que a gente precisava, nesse momento era isso que a gente queria. Todo mundo que estava vendo as corridas do Senna, todo mundo que acompanhou a carreira do Senna, uma carreira extremamente curta, mas repleta de vitórias, que tinha condições de trazer para todos, todos, uma alegria sensacional. Se você não viu esse documentário, fica aqui a minha dica do documentário do Senna, tem outros tantos que foram feitos, procurem, vejam as corridas que estão aí, a maioria delas está no YouTube para vocês olharem. Acompanhe as narrações do Galvão Bueno, completamente emocionado, quando o Senna conseguia trazer mais um título para o Brasil ou mais uma vitória para o Brasil. É simplesmente fantástico relembrar essa época e para os mais novos que estão nos acompanhando no canal hoje, que estão junto com a gente aqui nesse canal e que estão procurando cultura, por favor, tentem entender o Senna, tentem entender o que acontecia naquele momento, debatam com os mais velhos, perguntem quem era o Senna e todas as pessoas, eu tenho certeza, se acompanhavam o Fórmula 1 ou se de alguma maneira já viam o Senna em algum lugar, vão ter mais ou menos a mesma opinião do que eu, porque se existe uma coisa que o Senna era, era unanimidade, ele era um hilo para todos nós. Fica aí a minha dica de filme, fica aí a minha dica de conteúdo para vocês darem uma olhada, fico muito feliz de trazer isso para vocês hoje e quase me emocionar lembrando de novo desse momento. É muito legal poder ver esse tipo de conteúdo e eu quero compartilhar isso com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me sigam nas outras redes sociais, um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tchau!